Vamos lá, chegando nessa quinta-feira com informações importantes sobre o Inter, tanto de possíveis idas quanto de vindas. Eu sei que vocês estão ansiosos pelo anúncio de reforços, afinal, vários nomes sendo cogitados, nomes encaminhados, mas até agora nenhum anúncio. Então tem informações importantes, começando por Maurício, pois na noite dessa quarta-feira o jornalista Vene Casagrande, conhecido jornalista que acompanha o dia-a-dia do Flamengo, um dos jornalistas com maior credibilidade que acompanha o dia-a-dia da equipe carioca, informou que Maurício foi oferecido ao Flamengo. O Vene não confirmou se foi oferecido pelo Inter ou pelo seu agente, mas fato é, segundo ele, Maurício foi oferecido ao Flamengo. E a gente sabe que o Maurício foi um dos jogadores que acabou a temporada passada entre os mais valorizados. Ele e Johnny, dois jogadores novos que terminaram bem a temporada passada e não estão tão bem nessa temporada e que já tiveram sondagens no início deste ano. Johnny teve sondagens de equipes italianas e Maurício também teve sondagens do exterior e também do RB Bragantino. E nessa situação do Bragantino, eu trouxe informação aqui pra vocês que a diretoria do Internacional afirmou que não negociaria o atleta com nenhuma outra equipe brasileira ou do mercado sul-americano, afinal o Inter irá disputar a Copa Libertadores da América e não quer reforçar possíveis rivais. Isto me foi dito quando houve a sondagem do Bragantino. Pois bem, entrei em contato com o dirigente do Internacional sobre este fato de o jogador ter sido oferecido ao Flamengo. E ele me confirmou que o posicionamento segue o mesmo, que venda para o Maurício somente para fora, somente para o exterior. Que o Inter não tem interesse e não vai reforçar possíveis concorrentes a títulos neste ano. Então, embora o VN ter informado que o jogador foi oferecido ao Flamengo, provavelmente não foi oferecido pelo Internacional. Afinal, o Inter afirma que não tem interesse nesse tipo de negociação. E falando do Johnny, ontem o Inter anunciou a renovação de contrato do volante até o final de 2026. Pegando muita gente de surpresa e desagradando muitos torcedores nas redes sociais. É só ir lá na publicação de renovação do jogador para ler os comentários. Pois bem, o atleta tinha contrato até o final do próximo ano. Ou seja, não era um contrato que acabaria no final de 2023 e que tinha urgência de o Internacional renovar. Mesmo assim, o Inter foi lá e renovou com o jogador até o final de 2026. E aí entra um X da questão que muita gente não está pensando. O que há por trás desta renovação? Simples. O Internacional deve vender o jogador. É um dos jogadores mais visados do Internacional pelo mercado do exterior. Como eu disse, teve sondagens de equipes italianas. Teve interesse de equipes italianas no começo desse ano. O presidente Alessandro Barcelos já deixou claro em entrevistas que o Inter precisa vender jogadores por causa da parte financeira, porque precisa deste equilíbrio financeiro. E todas as temporadas tem que negociar atletas. E que irá negociar, não sabe se agora, nessa janela do início do ano ou da metade do ano. Mas fato é, o Inter irá vender jogadores. E Johnny é uma das principais apostas do Internacional para uma venda. Então, esta renovação nada mais é do que para proteger o clube e valorizar o jogador. Basicamente é isso. Tu renova, tu aumenta a multa e, consequentemente, ganha mais dinheiro e uma venda. Este é o objetivo da renovação de Johnny neste momento. Não há nenhum outro motivo para renovar o contrato do jogador que tinha vínculo com o Inter já válido até o final do próximo ano. Nada mais é do que já pensando em uma negociação, em uma valorização para o atleta e em mais dinheiro para as contas do clube. Lembrando que o Inter está trazendo arangues e negociando com o Cuadjar. Trouxe também baralhas, ou seja, diversos jogadores para atuarem como volantes. Mais um indício forte de que Johnny deve ser a próxima peça a ser vendida pelo clube. E falando sobre o Cuadjar, tem informação muito importante nesta negociação. Hoje é o dia mais importante na negociação até agora entre Inter, Cuadjar e Al-Hilal. Mas antes de eu te contar, já te convido. Se tu não é inscrito no canal, clica aqui embaixo em inscrever-se e ativa as notificações e o sininho. E se tu gosta de estar sempre muito bem informado sobre o futebol nacional e sobre o futebol internacional, também te convido a conferir a aba Shorts aqui do canal. Vídeos curtos, diários, com tudo que tu precisa saber do que ocorre no futebol no mundo. Bom, vamos lá então falar sobre o Cuadjar. Ele que estava há pouco jogando o Mundial de Clubes da FIFA. E é um jogador que o Inter já conversou anteriormente, já apresentou o projeto anteriormente. Foi muito bem visto e aceito pelo atleta naquela ocasião. Mas como vocês sabem, o Al-Hilal, time que o jogador pertence, tem um transfer ban. Ou seja, uma punição da FIFA que não pode contratar e, consequentemente, não quer perder jogadores. Ainda mais um jogador tão importante quanto o Cuadjar. Mas esta quinta-feira será um dia decisivo e que as coisas podem ficar definidas. Isto porque o presidente do Inter, Alessandro Barcelos, assim como o Dave Bandeira e um advogado do clube se reunirão com o Al-Hilal para tentar fechar o negócio. E, além disso, para tentar conseguir uma liberação imediata do jogador. Ou seja, hoje é o dia que o Internacional colocará as cartas na mesa e pode fechar negócio ainda hoje por Cuadjar. E, para encerrar o vídeo, falar com você sobre Luiz Adriano, centroavante que está chegando no Internacional, o velho conhecido da torcida do Inter. E este, sim, já deve chegar para o Campeonato Gaúcho, ser inscrito no Gauchão e, talvez, até atuar já no Clássico Grenal do dia 5 de março. Por que eu estou falando do Luiz Adriano? Porque tem algo que muita gente não sabe sobre o jogador. Porque a gente está vendo o Luiz Adriano como o quê? Como um centroavante. Como ele sempre foi. Como surgiu no Internacional um jogador de frente. Mas há um fato curioso. Luiz Adriano é um jogador polivalente, pelo menos neste momento. Lá no Antalha Spor da Turquia, seu atual clube, Luiz Adriano também joga como meia. Como um meia, inclusive um meia-armador. Joga atrás do centroavante, distribuindo bolas. Então, ele vem para o Internacional podendo exercer duas funções. Acredito que no Inter ele irá jogar somente como centroavante. Afinal, este é o objetivo de sua contratação. Mas, se por um acaso o Mano Menezes precisar, ele também está exercendo esta função de um armador. De um camisa 10 lá no Antalha Spor da Turquia. Mas, cabe ressaltar, seus melhores momentos são como centroavante. Que é a sua posição de origem. Antes de encerrar o vídeo, eu te convido a comentar aqui embaixo. Comenta o que tu acha dos nomes que estão sendo buscados pelo Internacional até o momento. O que tu achou da renovação do Johnny. Comenta aqui, eu quero saber a tua opinião. E lembrando que eu sempre respondo, ou ao menos sempre que possível. Um grande abraço, saudações coloradas, até a próxima e tchau, tchau. Tchau, tchau.